Pra te escutar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Eu pulo o seu mundo Eu faço o que quiser Eu faço o que quiser de brincadeira Pra você no céu, numa selva branca E não nasci de cada estrela novidade Que o teu mundo era meu mundo de saudade E por que não dizer, posso derreter E moranguinho no copinho esperando você E quanto mais sorvete quer o seu calor Quanto mais desejo amor Quanto mais sorvete quer o teu calor Quanto mais desejo amor Chego na minha cama com uma rádio bandidona Quando a ideia cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Bicho, tô entendendo nada A malvadona sentou Ainda ficou apaixonada Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás Que botada louca, que botada diferente Ela chorou na bota, bota, botadinha saliente Chorou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás E na frente Que botada louca, que botada diferente Eu botei de ladinho, botei atrás Luanzinho, seu gostoso Amor da minha vida Eu rezo a praxana Um beijo é só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só umas lembranças de amor Tão passando Um beijão azul e só bebê Esquece Vai tá escurado É o reato que eu te amar Um beijo é só Sei que palavras não consertam nada mais Mas eu acho que é melhor Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos Que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só umas lembranças de amor Tão passando A gente não sabe se bebe Se chora ou se tem recaída Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor É a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se e cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É pra lascar o coração Acesse no Youtube DJ Lorzinho YTB